Oi gente linda, como vocês estão? Espero de coração que estejam todos bem. E a receita que eu trago hoje para vocês é um delicioso patê de frango, que é muito bom para comer com uma torradinha, para fazer aquele sanduíche natural. Fica sensacional e é muito fácil de fazer. Então fiquem aí com o passo a passo. Mas aí não esqueça de avaliar o vídeo, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa aí seu comentário. Então agora vem comigo aqui para o passo a passo. Gente, então vamos começar aqui o preparo do nosso patê que é super simples. Então para a receita eu vou utilizar umas duas xícaras de chá de peito de frango desfiado. Esse peito aqui de frango que eu vou utilizar foi sobra de um frango assado que eu comprei. Então eu resolvi fazer um patê bem gostoso. O que eu vou utilizar aqui? Uma pitadinha de açafrão, uma cenoura pequena ralada. Eu passei na parte mais fina do meu ralador. Vou utilizar também um pouquinho de azeitona bem picadinha, que é a gosto. Aqui tem umas duas colheres de sopa. Vou colocar também uma pitadinha de orégano. Umas duas pitadinhas aqui tá bom. Vou colocar também uma pitadinha aqui de pimenta do reino. uma pitadinha de sal. Agora eu vou adicionar aqui a maionese. A princípio eu vou colocar aqui umas três colheres de sopa. Se eu ver necessidade eu vou colocando mais aos poucos, tá? E para dar mais leveza para o nosso patê eu vou utilizar uma colher de sopa de creme de leite. Vou colocar aqui no olhômetro mesmo. Agora aqui é só misturar tudo muito bem. Quem quiser pode colocar também milho verde. Fica aí a gosto de cada um. Eu vou colocar aqui mais um pouquinho de creme de leite. Mais uma colher de sopa. E outra coisa que eu também gosto de colocar é um fiozinho de azeite. Agora eu vou deixar aqui reservado e vou cortar aqui a salsinha e o cebolinho. Agora caso você não goste de salsinha, pode substituir pelo coentro, tá? Também fica bem gostoso. Prontinho, amores. Ó, já tá bem picadinho. Agora eu vou misturar aqui no patê. Agora eu vou adicionar aqui só mais uma colher de sopa de maionese e vou misturar tudo muito bem. Tem como ficar ruim, gente? Não tem, né? Fica muito gostoso. Gente, então nosso patê aqui já ficou pronto. Agora eu vou transferir aqui para um outro recipiente. Vou colocar aqui no ramequim. Agora vamos fazer uma decoração para colocar por cima. Então agora eu peguei aqui um tomate, um italianinho bem pequenininho e vou cortar como se eu estivesse descascando o tomate, tá? Então ó, gente, cortei aqui só um pedacinho. Não cortei muito grande não para não ficar desproporcional. Então vou dar uma enroladinha assim, ó. Então já fiz aqui uma pequena decoração com tomate. Ficou bonitinho, né? A intenção aqui é que fique com o formato de uma florzinha. Coloquei dois talos aqui pequenininhos de cebolinha, ó. Só para dar um tchan, para ficar bonitinho, né? Agora vamos saborear, né, amores? Chegou a melhor parte do vídeo. E esse patê você pode comer com torradas, com pães, com biscoitos salgados. Eu como de costume gosto mesmo é de comer com torradas. Olha só, gente, que coisa boa. E às vezes a gente está sem ideia de fazer um lanchinho para noite, né? Para tarde. Patê sempre é uma excelente opção. Esse aqui fica muito, muito bom. Gente, confesso que está até difícil falar, viu? Ficou uma delícia. Faça uma receita, depois me conta o que acharam aí nos comentários. Então hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!